As centenas de passageiros do Aerostar continuam a ser afetados pelo problema com uma catenária registada segunda-feira no Tunel da Mancha. As viagens entre Londres, Paris e Bruxelas foram afetadas e algumas delas anuladas. 382 passageiros de uma composição tiveram de ser evacuados do túnel quando se verificou o problema.